Presidente, queria agradecer pelo decreto do dia 11 em nome de todos os barbeiros do Brasil e também do pessoal da área de saúde, das academias. Eu tenho certeza que muitos como eu, que representam essa área, vêm de Tapetininga, interior de São Paulo, e estou aqui também para demonstrar o nosso desejo, o nosso apoio, e que nós acreditamos muito no senhor. Presidente, o Rio de Janeiro está sangrando, estão farreando o futuro.